Existem diversos tipos de vírus que causam diversos tipos de doenças, como a catapora, varicela, cachumba, sarampo, herpes, dengue, a febre amarela, a zika, chikungunya, resfriado comum, gripes, entre outros vírus. O tempo de vida de um vírus vai depender do tipo do vírus e o que já se conhece sobre ele, que já se tem de pesquisa sobre ele. Então, por exemplo, o vírus do HIV que causa AIDS, ele é um vírus recente, mas já se tem muitas pesquisas realizadas com ele. Ele é um vírus já bem conhecido, já bem pesquisado. Lembrando sempre que a gente sempre está falando aqui e todas as falas que vocês vão ouvir de pessoas que são relacionadas à biologia ou à medicina, biomedicina, à ciência, são palavras que já foram escritas a partir de pesquisa científica, com método científico. Ah!